Como muitos sabem, o técnico Jorge Sampaoli sempre pede reforços nos clubes em que trabalha. Uma posição carente no time do Atlético é a posição de 9. O Galo tenta novamente a contratação de Mario Balotelli. O Atlético já havia tentado trazer o jogador no meio do ano, mas os altos valores atrapalharam as negociações. O Galo voltou a entrar em contato com Balotelli neste mês e fez uma nova proposta ao jogador. A oferta seria de 2,5 milhões de euros, cerca de 16,8 milhões de reais por ano e um contrato de duas temporadas. Ao todo, a investida do Atlético pelo jogador seria de 5 milhões de euros, mais de 33 milhões de reais. Sampaoli quer um jogador de lado de campo. Inclusive, o treinador teria descartado a contratação de um 9 clássico. Tchau. 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 Tchau.